Fala pessoal, bem-vindos ao canal, bem-vindos a mais um vídeo. Michel aqui hoje pra mostrar pra você uma maneira de você se proteger no inverno cripto. Muita gente, eu fiz um vídeo aqui, vou deixar aqui em cima inclusive, eu fiz um vídeo aqui explicando o inverno cripto, né? E muita gente me perguntou, falou, pô, como é que é isso? Como é que funciona? Pra onde vai? O que é que tem que fazer? Como é que eu me protejo? Enfim. E aí por isso eu resolvi fazer esse novo vídeo aqui pra te mostrar como é que você vai se proteger. Essa é apenas uma das maneiras. Tem outras e a gente vai fazendo vídeos aqui, vai conversando. É importante você tá me acompanhando lá no Instagram, tá aqui no cantinho, ó, o Instagram que eu tô sempre respondendo umas caixinhas lá. Mas vamos lá. Antes, ah, se inscreve no canal, ativa o sino. De certa forma você ajuda aqui no nosso crescimento e recebe nosso conteúdo sempre em primeira mão. Vamos nessa. Eu tô aqui na PancakeSwap, Michel. Por que na PancakeSwap? Porque uma das melhores maneiras, das mais seguras, tá? Uma das maneiras mais seguras de você se proteger no inverno cripto é através de uma farm entre stablecoins. Quando começar de fato, provavelmente o rendimento dessas farms vão cair, mas por outro lado vão surgir várias. Então por isso que é importante você estar sempre acompanhando aqui, porque eu vou trazer isso pra vocês. Nesse momento eu quero te explicar o conceito e como é que você vai fazer. Aqui na PancakeSwap, você tem aqui a opção Earn, você vai vir aqui na opção Farms. Por que farm e não pool? Porque a farm paga melhor do que a pool. Poderia ser uma pool, mas a farm paga melhor. Vamos te mostrar a pool aqui. Vamos ver se tem alguma pool aqui de stablecoin antes, porque aí a gente tem o conhecimento completo. Aqui na busca, vamos pôr aqui o SDT. Vamos ver o que tem de pool de USDT. Não tem nenhuma. Provavelmente tem aqui uma pool de BUSD. Vamos ver se tem. Não, não tem também. Não tem. Bom, então o pool não serve mesmo. Então vamos aqui para as farms, que é o que interessa. Qual o problema de uma farm comum? Vamos pegar aqui, por exemplo, essa aqui, Cake BNB. A Cake ultimamente tem caído bastante. Então a farm sempre mantém a mesma quantidade em dólar das duas moedas. Cake BNB aqui no nosso exemplo. Se a Cake sobe muito, ela vende um pouco dessa Cake para equilibrar com o BNB. Só que quando você coloca elas iguais e uma cai muito, ele vende essa para equilibrar com a outra. Esse é o problema. Esse é o impermanente loss. E aí, só que como é que você foge disso também num possível inverno crip, o bear market? Então você vai vir aqui e vai colocar aqui o SDT. Olha só que interessante. A gente tem duas, tem essa aqui de USDC para USDT, duas stablecoins. A USDC, inclusive, uma stablecoin melhor que a USDT. E ela está pagando 9,61 ao ano. Vamos ver quanto é que está no diário aqui. Vamos colocar aqui em um dia. Vamos colocar aqui um valor exemplo aqui de 100 dólares. Em um dia, essa pool aqui me daria 0,02% ao dia. Isso aqui é ótimo. Em um mês, vamos dar uma olhada aqui em um mês. Olha, dá 0,5% ao mês. É um valor muito bom para o seu valor estável. Isso aqui é tipo uma poupança. Ao invés de você pôr dinheiro na poupança, cara, coloca numa farm de stablecoin. Vai te dar um retorno muito melhor. 9,61. Só que não é só isso. Olha essa de baixo aqui, ó. De USDT para BUSD. Essa aqui está pagando 16 ao ano. 16 ao ano, por dia, dá mais ou menos 1,5%. Vamos ver aqui. Vamos colocar aqui 1.000 dólares para a gente ver. 1.000 dólares está dando por mês 0,32%. Ué, mas por que não está dando 1 e pouco lá? Seria 16 dividido por 12, né? Vamos entender aqui nos detalhes. Ah, tá. Ela tem um programa de recompensa aqui que chega nos 16%, se você deixar o ano. Só que se você for tirar em períodos menores, o percentual é menor. Então, já não vale tanto a pena. Eu pensaria nessa aqui, ó. O SDT, que ela vai estar pagando lá. Mesmo com esses detalhes, vai manter, ó. 9,62. Bem melhor, né? Obviamente, sempre vão ter outras possibilidades para você fazer. Vamos colocar aqui a BUSD, que provavelmente teremos mais opções. Olha aqui, tem mais opções de BUSD. Só que aqui você já tem que ter um pouco mais de conhecimento, tá? Para você poder colocar num par com uma moeda forte. Em breve, eu vou trazer outros vídeos aqui, porque estão surgindo novas DEX. E essas novas DEX, elas começaram a ter liquidez para outros tokens, tokens fortes. Como Bitcoin, Ethereum, vão existir essas liquidez em outros tokens mais fortes. E aí, talvez, faça mais sentido, até para um retorno maior. Eu vou trazer isso aqui para vocês. Nesse vídeo aqui, eu queria mostrar para vocês essa opção. Ó, tem inclusive a opção da DAI aqui, ó. Outra opção, antes da gente encerrar o vídeo, vale falar da DAI, ó. Tem DAI, BUSD, 7.31 a um ano. Também uma maneira de proteger o seu capital, beleza? A PancakeSwap é a exchange descentralizada mais utilizada, principalmente por conta da Binance Smart Chain, taxas muito baixas, enfim. Mas se você tiver outras, por favor, coloca aqui nos comentários. Tem várias e várias DEX aí, e várias e várias DEX pagando percentuais muito melhores. Então, se você tem alguma, compartilha com a gente aqui embaixo, que eu vou comentar, vou trazer aqui no canal também, beleza? Beleza? Tamo junto, abraço.